I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Yamato. Galera, esta é a aula de número 8. Vamos começar sobre fluxo magnético. Lembrando que estamos na playlist de eletromagnetismo, bem? Bom, temos? Deixe seu like, compartilhe os amigos, faça seu comentário, o que você está achando da aula, o que vai acontecer, beleza? E com a disposição para qualquer ajuda. Então, bora para a aula que vai ser massa pra caramba! É isso aí meu povo! Bora, bora, bora para a aula! E hoje é a aula número 8. Fluxo magnético. Eu sou o Professor Yamato, estou aqui para te ajudar. Vem comigo, ó. Fluxo magnético tem que relacionar o seguinte. Fluxo é algo que vai fluir, como uma água passa por uma mangueira. Então, eu tenho aqui um campo magnético e eu vou colocar uma área, uma placa sobre esse fluxo magnético. Beleza. Sobre essas linhas de indução. Então, o que é o fluxo? O fluxo vai ser essa letrinha aqui, onde pode ser interpretado como representativo o número de linhas de indução que atravessam a superfície, ou seja, essa placa amarela. Portanto, o fluxo, olha que interessante, essa letra aqui, tá? Essa letrinha em grega, representativo como o número de linhas que atravessam a superfície. A gente vai relacionar essa superfície. Comigo, ó. Lembra que eu tenho aqui as linhas de indução do campo magnético que passam nessa barra? Bem. Consequentemente, eu vou ter uma área. Desta forma, se eu tenho uma área, uma linha normal, 90 graus em relação à superfície, como questão de orientação. Sendo assim, existe um ângulo aqui entre essa linha normal e o campo magnético. Bem? Perfeito. Assim, o fluxo vai ser o próprio campo multiplicado pela área, porque quanto mais intenso o campo magnético, mais próximas as linhas de campo. Então, se eu tenho uma área, tenho mais fluxo, mais linha de indução, eu vou utilizá-la para calcular meu fluxo. Beleza? Tudo isso multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Cosseno. Observe, agora, o cosseno, tá? Beleza? Então, para você memorizar, não sei o que mais, lembre-se desse camaradinha aqui, esse deus grego, deus do vinho, paco. Ou seja, vou observar aqui, ó, fluxo, paco, 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 paco. Beleza? Só lembrar, só uma lembrançazinha. Bom, e qual a unidade de valor que a gente vai utilizar? No sistema internacional, utiliza-se o EDR. O que significa o EDR? O EDR é o produto de um Tesla pelo metro quadrado. Vai Tesla perto do quadrado. Beleza? Então, observe aqui, ó. Se eu passar esse metro quadrado para cá, passo o metro quadrado para cá, vou ter que um Tesla, um Tesla, campo, é o mesmo que ser um Weber, fluxo magnético, dividido por metro quadrado. Então, o Tesla é um Weber por metro quadrado. Ok? Simples. Agora a gente vai fazer algumas simulaçõezinhas, ó. Vem comigo, ó. Vou colocar esta placa com 90 graus. Ou seja, a linha normal forma 90 graus com as linhas de indução. Certo? Lembra que eu utilizo o cosseno? Cosseno de 90. Você lembra bem que é? É zero. Se é zero, significa que todo mundo fica. Ficado por zero, vai dar zero. Fluxo é igual a zero. Beleza? De volta. Agora vamos colocar na posição que fica um ângulo de zero grau. Substituindo nosso cosseno por zero, eu tenho que o cosseno de zero é igual a 1. Desta forma, eu tenho o fluxo máximo, que é o próprio campo multiplicado pela área. Beleza? Pessoal, e se tiver 180 graus? 180 graus, eu vou ter menos 1. Certo? E se eu tiver 270 graus, aí o cosseno é zero. Sendo assim, vamos lá. Quando o ângulo é zero, é zero. Quando o ângulo é 90, é 1. Quando o ângulo é 180, vai ser zero. Zero. Menos 1. Menos 1. Quando eu tiver o ângulo 270, aí ele vai ser zero. Portanto, vem comigo, eu vou ter aqui o gráfico, onde eu vou ter esta barra, ela está fazendo o ângulo de zero grau. Certo? Zero grau. Então, observe como ela vai girando. Quando eu tinha zero grau, o fluxo máximo é 90, zero. Então, observe que eu consigo produzir uma senoide. Mais uma vez, eu quero que eu observe este movimento. 90, 60, 60, 40, 40, 40, 230. Tudo bem. Simples, né? Cara, você acabou de ir com a senhora. Certo? E aí, vai para a próxima aula. Esse assunto para as próximas aulas. Viu que foi rapidinho? Show de bola, né? Menos de 10 minutos, hein? Bem menos de 10 minutos. De 7. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha aprendido. O importante é você aprender. Criar essas ideias. Segue a playlist. Na próxima aula, a 9, hein? Pegou até a 12 essa playlist, hein? Então, bora, bora para a aula. Isso é massa, hein? Vem comigo. Ó, bons estudos. Sucesso. Tchau.